Música Não aguenta que a chame anuncie para o Brasil essa dupla A dupla que Minas Gerais emprestou para o mundo e que volta ao Brasil para fazer sucesso Ciara e Morena Legal Vergonha na cara Você nunca teve no tempo em que esteve comigo Escolhe se quer ser amigo ou ser inimigo O que tiver bom pra você, tá bom pra mim Vá, pô, vá, bebê A folga que você usou pra me afogar Cai na real, se deu mal, você vai chorar Isso é bom pra você aprender Você não me ganhou no porquê Num jogo de cartas marcadas Enchendo um rabo de uísque por aí Com outras pela madrugada Eu não casei pra ser solteira Tentaria acordar sozinha Não tô com essa paciência, não Pra colocar homem na linha Não tô com essa paciência, não Pra colocar homem na linha Vergonha na cara Você nunca teve no tempo em que esteve comigo Escolhe se quer ser amigo ou ser inimigo O que tiver bom pra você, tá bom pra mim Vá, pô, vá, bebê A folga que você usou pra me afogar Cai na real, se deu mal, você vai chorar Isso é bom pra você aprender Você não me ganhou no porquê Não tô com essa paciência, não Que beleza, que maravilha Meu Deus É um prazer imenso estar aqui com você Aqui com você Tchau.